Quanto vocês, deixe vocês mesmos se apresentarem, com certeza faz um trabalho melhor que eu nesse sentido. Qualquer problema com som, eu garanto com 100% de certeza que quem tiver da caixa pra cá consegue ouvir. Quem tiver da caixa pra lá talvez tenha alguns problemas com áudio, com ruído. A gente tá transmitindo por streaming, às vezes o áudio do streaming até melhor. Todas as perguntas tem que ser feitas no microfone por causa dessa transmissão que a gente vai fazer. Eu peço pro pessoal que tá na mesa falar sempre bem perto do microfone, falar alto, pra que eu seja ouvido claramente aqui. Eu vou passar a palavra agora pro Eric Messa, ele se apresenta, os demais se apresentam. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos aqui. Um ótimo debate, Eric, a mesa é sua agora. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ednei. Alô, tá me ouvindo? Agora sim, acho. Bom dia a todos. Meu nome é Eric Messa, eu sou professor de novas tecnologias da comunicação na FAP. Vim aqui só pra mediar hoje a mesa e... E acho que é uma mesa sobre mídias sociais nas corporações numa época interessante, porque... Acho que já se passaram pelo menos dois anos em que as redes sociais começaram a crescer e as empresas começaram a anotar e a participar. Então, hoje, acho que a gente já tem experiências aqui, não só de quem tá entrando, mas quem já tá trabalhando com isso e pode falar de resultados, pode falar de pontos positivos e pontos negativos. A minha proposta aqui pra mesa hoje é a seguinte. Eu vou apresentar um de cada vez e já passar uma primeira pergunta, porque ontem eu já fiz na internet, eu já fiz no Twitter um lance de perguntas pra trazer pra hoje. Então, já tem gente que provavelmente pode ser que esteja aqui ou esteja acompanhando pela internet, que já fez as perguntas. Então, essa primeira pergunta eu vou fazer agora pra cada um dos palestrantes. E depois que a gente fizer essa primeira rodada, aí a gente já abre aqui pra já começar uma discussão que acho que é mais legal, tá? Pode ser assim? Então, vamos lá. Eu vou começar com o Roberto, o Beto Loureiro da Tecnisa. Vou fazer uma pequena apresentação dele aqui. O Roberto é publicitário, né? Se for uma em publicidade, trabalhou bastante tempo em criação dentro de agência de publicidade. E hoje ele é gerente de mídias sociais da Tecnisa. Ele desenvolve e é responsável por toda a estratégia de redes sociais lá. A minha pergunta, Beto, que eu tinha separado ali é a seguinte. Você acredita que toda e qualquer empresa tem obrigação hoje de abrir um espaço de comunicação nas redes sociais? Se caso negativo, me dá um exemplo, assim, de uma empresa que eventualmente, ó, não tem porquê trabalhar com redes sociais. E depois aproveita e me diz, assim, qual é o... no caso da Tecnisa que usa, né? Qual é o grande valor que as redes sociais têm que difere de outros espaços de comunicação? Bem, na verdade, bom dia. Na verdade, eu penso assim, que qualquer empresa que tenha foco no cliente e que queira realmente conversar com o cliente, deve e pode estar e deve estar nas redes sociais. Tem muita empresa que não está nem aí para o cliente. Ela pensa assim, pode reclamar, pode ter problema que eu vou continuar vendendo de qualquer forma o meu produto ou o meu serviço. Então, eu acho que essas empresas, elas entrarem nas redes sociais, não vai ter benefício nenhum. E, na verdade, só vai deixar os usuários e as pessoas que vão se conectar a essa empresa mais... e falando mais mal da empresa e isso pode ter um efeito negativo. Então, eu acho que as empresas deviam, as empresas que querem entrar nas redes sociais, elas devem primeiro arrumar o seu background, arrumar o seu escritório, arrumar o seu pensamento com foco no cliente, em querer realmente resolver. É óbvio que nem sempre você acerta. O importante é você querer acertar e querer atender esse cliente da melhor forma possível. Então, assim, citar um exemplo de uma empresa que não devia estar nas redes sociais tem trocentas. Você vive vendo empresas que você, para conseguir arrumar um erro que eles fizeram, é um sacrifício enorme, é uma dificuldade que você tem que ir ouvidoria, tem que fazer, até entrar na justiça para conseguir. Então, acho que nem precisa citar exemplo. O caso fica... Não, acho que qualquer ramo. A gente é da Constituição Civil e está em rede social. Eu acho que tem ramos que realmente tem mais aderência e tem outros que tem menos. Mas, se eu pegar o exemplo, a Tecnisa, que é uma empresa de construção civil, que vende apartamentos de chiquete média de R$ 400 mil, atua fortemente nas redes sociais, dialogando, conversando, resolvendo problemas, a partir daí eu acho que qualquer outra empresa consegue. Eu acho que basta ter a boa vontade. Se você tem cliente, se você tem pessoas que interagem com a sua empresa, rede social está dentro, com certeza. O que a gente ganhou de positivo? Primeiro, a gente se aproximou muito dos nossos clientes e stakeholders, de todas as pessoas que gravitam em torno da marca, desde vizinhos, fornecedores. Então, a gente estreitou muito esse relacionamento. A gente consegue ver nitidamente fãs da marca que viralizam, que espalham notícias interessantes sobre a Tecnisa. Então, acho que o maior ganho foi esse. A gente realmente botou a nossa marca na mão dos usuários. Eles são praticamente donos da nossa marca, porque eles falam o que querem e a gente sempre dialoga, etc. Acho que vai ter oportunidade para falar mais sobre isso. Legal e é interessante pensar que fã de marca de roupa é uma coisa. Agora, fã de construtora é mais difícil de conseguir, né? É, na verdade, o que a gente observa é que eles admiram a nossa forma de se relacionar com os nossos clientes e com as pessoas que gravitam em torno da marca. Tem os clientes, obviamente, que você só pode ser... Você mora dentro de um apartamento, é mais fácil você ficar fã. Só que as pessoas que gravitam em torno da marca gostam da forma que a gente se relaciona e isso, obviamente, quando eles vão adquirir um apartamento, eles, obviamente, pensam na Tecnisa primeiro, porque eles sabem que é uma empresa que tem um relacionamento positivo e que se posiciona de forma ativa e proativa perante a eles. Legal. Bom, antes de passar a palavra para o próximo palestrante, queria fazer uma proposta, que a transmissão via web está funcionando muito bem esse ano. e eu queria abrir uma porta para quem está assistindo via web para fazer pergunta também. Eu vi que tem aqui um monte de gente com notebook que provavelmente deve estar no Twitter tweetando. De casa também deve ter gente fazendo isso. Então, eu vou deixar o meu Twitter para vocês poderem mandar perguntas se quiserem. Então, se quiser, manda para o arrobaericmessa que eu vou ficar recebendo aqui e no segundo momento a gente passa e eu tento fazer essas perguntas. Bom, para mudar um pouquinho de área aqui, eu queria passar agora para o Danilo Ferreira. Danilo é de Salvador, isso, Salvador, Bahia. Ele é formado em Segurança Pública e Defesa Social. E ele tem um trabalho muito legal, que a minha pergunta, na verdade, vai ser essa. Para que ele se apresente, já falando do trabalho que ele faz junto com a Polícia Militar da Bahia, que ele está implantando estratégias de mídias sociais, de redes sociais dentro da Polícia Militar lá da Bahia. Ele tem o blog, que é o blog em abordagempolicial.com e tem esse projeto lá dentro da Polícia. Danilo, conta um pouco como é que é isso. Bom dia a todos. Sou o Danilo Ferreira, como foi falado aqui. E desde 2007, que nós trabalhamos no blog Abordagem Policial, né? É um blog que se propõe a discutir Segurança Pública e Polícia, onde nós tentamos incluir todos os atores envolvidos com a segurança, na verdade, toda a sociedade, para discutir Segurança Pública. Porque nós não víamos, lá em 2007, essa disposição das corporações policiais, e aí eu falo particularmente da Bahia, em discutir Segurança Pública. Não havia essa abertura das corporações policiais em ouvir o cidadão, em ouvir o comandante, ouvir os comandados, né? E nós encontramos nas redes sociais, e particularmente no blog, é uma oportunidade de realizar esse debate, realizar essa discussão. Ano passado, eu participei de um painel aqui, um painel chamado Blogosfera Policial, onde o principal assunto, em relação a mídias sociais, era a censura de policiais, que policiais estavam recebendo de suas corporações. E a gente tem hoje aqui algo que para mim é revolucionário, onde, enquanto ano passado eu estava falando sobre censura dentro das corporações policiais, hoje eu estou aqui para trazer o case da Polícia Militar da Bahia, que abraçou a ideia das mídias sociais, e que hoje usa a mídia social para se relacionar com sua tropa, para se relacionar com a comunidade baiana e, enfim, mundial. O comandante da Polícia Militar da Bahia, hoje, se mostrou disponível para realizar esse tipo de trabalho em mídia social, e discutir sobre polícia, discutir a segurança pública da Bahia, através do blog, através de um canal de vídeos no YouTube, através de um perfil no Twitter, e através de um álbum de fotos no Flick. Hoje, a Polícia Militar da Bahia é a quarta corporação do Brasil que possui esse tipo de ferramenta, que possui esse tipo de trabalho. Além disso, nós temos hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Militar de Goiás, e a Polícia Militar de São Paulo. Para nós, como eu disse, é algo extremamente revolucionário, porque nós viemos de uma herança da ditadura militar, de tempos onde o policial, nem a sociedade poderia se posicionar em relação ao trabalho da polícia, e passamos para a adoção dessas ferramentas para efetivar um diálogo, para efetivar uma interação entre a sociedade e as polícias. Então, é esse o trabalho, hoje, que eu desenvolvo na Polícia Militar da Bahia, e me coloco à disposição do pessoal para tirar qualquer dúvida em relação a essa nossa atuação. Deixa eu fazer outra pergunta, já. O espaço principal de comunicação da polícia com a comunidade é um blog, é isso? É, nós temos um site institucional, mas um site que apenas informava, né? E que não tem espaço, assim, não tinha espaço para essa interação. E hoje, o carro-chefe da comunicação na Polícia Militar da Bahia é o blog institucional, onde o próprio comandante-geral possui uma coluna e escreve, eu envio para ele semanalmente um relatório com os comentários dos leitores, seja ele policial, ou cidadão comum, e, além disso, ele próprio permitiu o uso de comentários anônimos, para que não haja qualquer pensamento no sentido de censura. E, com esse relatório, ele percebe quais são as dúvidas que existem, quais são os assuntos que as pessoas querem que sejam comentados, e esses assuntos são comentados no blog institucional. Legal. Obrigado, Danilo. Vou passar agora para o Jair. Jair Tavares, ele é graduado em Marketing, pós-graduação em Gestão de Finanças e MBA em Marketing. É consultor de Marketing e Branding e hoje está na pálvora também, não é? Muito bem. Jair, eu vou te passar uma das perguntas que eu achei mais difíceis que vieram lá pelo Twitter e achei que você, por essa sua formação, talvez tivesse uma condição de dar uma ajuda e esclarecer um pouco essa questão que é a seguinte, mídias sociais são ferramentas de Marketing ou de RP? E eu vou complementar, será que hoje ainda existe essa separação? Tem como separar isso dentro das redes sociais? Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom, se ferramentas de mídias sociais são RP, ou Marketing depende do uso. Eu acho que depende muito do uso que você quer fazer disso. Mas eu, pelo menos na pálvora, a gente busca simplificar mais as coisas. Em essência, quando a gente fala de Marketing ou RP ou qualquer outra denominação de atividade que a gente esteja dando, a gente está falando simplesmente de comunicação. A gente está falando de comunicar. Comunicar é um processo onde tem um emissor e um receptor. você pode tornar esse receptor proativo e ele também emite a mensagem e volta e esse processo fica cíclico. Isso é uma mídia social. Você abre esse espaço, a pessoa que recebe a mensagem tem liberdade de interferir naquela mensagem, de colocar a opinião dela. e se isso for feito numa atividade de Marketing e você sociabiliza isso, você espera receber uma promoção, você espera receber interação, feedback e tudo mais, ainda que você premie, ainda que você dê um reconhecimento para a participação da pessoa, ela não deixa de ser social. Se é um press release que você compartilha com as pessoas que tem uma informação de interesse e que aí você permite que aquelas pessoas distribuem de forma fácil para a rede delas, também é uma utilização de mídia social. Então, eu acho que, pelo menos na Póvora, a gente não busca muito essa coisa de clusterizar, de botar as coisas em caixinhas, e mais ver as coisas pelo ângulo de um fenômeno social. O que acontece hoje com mídias sociais está muito mais relacionado a um fenômeno natural do ser humano, nós somos seres sociais, antes de qualquer coisa. A vida moderna tomou muito tempo da gente, tirou tempo, tirou aquele convívio que a gente tinha com familiares, com amigos, e hoje a oferta de tecnologia é muito abundante. A gente tem aí milhares de redes, cada vez mais pessoas criativas criando novas redes que permitem novas formas de interação, e está cada vez mais fácil a gente ficar em contato com o cara que você fez o MBA há 10 anos atrás, com o teu amiguinho do pré-primário, com a tua mãe que mora em outro estado, com os teus pais, isso dá identidade para o ser humano, é a nossa capacidade de sociabilizar e ver que os outros reconhecem a nós como um indivíduo. E esse é um fenômeno social, a mídia social é um fenômeno social, antes de mídia, antes do fenômeno comunicação é um fenômeno social. Então hoje eu tenho na minha rede de amigos pessoas que se não existissem essas mídias eu não teria contato com elas, pessoas que eu não consigo ver fisicamente, que eu não consigo trocar ideia, inclusive um policial federal que foi amigo meu no primeiro ano, até hoje eu conheço, ele mora em Natal, eu conheço os filhos dele, conheço a mulher dele, tudo pelo webcam. Melhorou assim? Eu estou achando que estava, eu achei que a mão estava melhorando. Então, e a gente... Agora parou, melhorou? A gente pensa muito dessa forma na pólvora, que a gente está diante de um fenômeno social, então não adianta você criar clusters, criar tags, que tentar identificar, falar, não, isso é marketing, isso é viral, isso é interação, porque essas coisas se misturam muito rápido, a dinâmica de comunicação é muito grande. agora, quando a gente chega para uma empresa, a gente trabalha, além dessa abordagem mais social, para convencê-los, para falar, olha, vocês precisam estar na mídia social, uma abordagem factual, uma coisa óbvia e com lógica pura. Hoje, essa abundância de ferramentas permite que todos nós aqui possamos produzir fotos, vídeos, textos, colocamos milhares de tags relacionadas a vários assuntos de interesse em nós, futebol, videogames, o que for. Não existe empresa no mundo capaz de fazer frente a uma produção de conteúdo como essa. Não existe, não adianta. Que empresa que vai conseguir ser bem indexada no mundo online, onde milhares de CPFs, milhões de CPFs, estão produzindo conteúdo em contrapartida a pequena quantidade que um CNPJ consegue produzir. Aí tem aqui o pessoal da Tecnisa, da Porto Seguro para falar o quanto é difícil para um CNPJ, para uma corporação produzir esse conteúdo. O quanto demanda de organização, de empenho, de mudança comportamental, como o Danilo comentou aqui do capitão dele, do comandante, às vezes a gente chega nas empresas, o próprio CEO, vê a importância das mídias sociais e o diretor de marketing ainda não vê, ele ainda está naquela coisa de fazer aquele budgetinho, vamos para a TV, vamos para a revista, vamos garantir que aqui é mais certo que a gente tenha algum retorno, pelo menos é o que ele entende que dá algum retorno. Então, é fato que milhares de pessoas produzindo conteúdo, se a empresa não participa ao mínimo disso, dá voz, ajuda, entra com um ponto de vista diferente dentro dessa produção de conteúdo, ela vai ficar à margem dessa comunicação, ela pode ter o melhor site, ela pode ter a estratégia de comunicação mais fantástica na TV, mas o que acaba realizando a comunicação, para onde convergem todas as mídias, que é a web, ela vai estar em desvantagem, porque ela não vai estar participando dessas mídias sociais, ela não vai estar conseguindo fazer frente a esse conteúdo maciço, constante, que enquanto a gente está falando aqui, cresce geometricamente, exponencialmente, e essa é a nossa abordagem, forma como a gente tenta mostrar para a empresa a importância de ela definir uma estratégia para as mídias sociais, definir um posicionamento claro eu acho que está desligando aqui, e definir um posicionamento claro perante seu público e trazer uma informação nova, esse é um outro ponto muito importante, a empresa tem que ter o que falar, não adianta você, aquela coisa, há poucos anos atrás, a gente tinha aquele ditado, é difícil você enganar muitos por muito tempo, hoje você não engana poucos nem por pouco tempo, não tem jeito, as pessoas conferem, se você pensa assim, a empresa tem só aquela coisa marqueteira, fala assim, pô, nosso produto é meio ruim, mas vamos dar para ele uma outra cara, um outro conceito, vamos mostrar ele um pouco diferente, vamos rapidinho na web fazer uma promoção e tentar mudar isso, isso é muito frágil, é muito inconsistente e pode reverter de uma forma muito ruim para a empresa, as pessoas se conversam e descobrem rápido, quantas vezes aqui, quantos de vocês já conhecem casos de seeding fake em Orkut, e uma série de coisas nesse sentido, então é muito importante que a empresa tenha um real valor, ela tenha uma proposta de valor e clareza para o seu público, bom, acho que eu já falei muito. Legal, obrigado, bom, apresentar agora o Wagner, Wagner Fontoura já é amigo de dois anos aí trabalhando com redes sociais, já conheci ele, nem lembro quando, né Wagner, ele é sócio da Coworkers, atua como estrategista de mídias sociais, hoje ele também leciona melhores práticas em mídias sociais na Jump Education, é coautor do livro do Broadcast ao Socialcast e autor do blog boombust.com.br. Pergunta para você, Wagner, como essa mesa aqui a gente tem gente de agência de publicidade e tem gente de empresa, né, minha pergunta é a seguinte, em que situações o perfil da empresa pode ser administrado pela agência e quando ela deve ser administrado pela própria empresa? Se você tiver algum caso para comentar, aproveita, porque perfil em qualquer rede, né, mas, sei lá, o caso do Twitter que hoje está todo mundo mais falando, tem o Twitter de uma empresa tal, em que situação que esse Twitter vai ser administrado por uma agência de publicidade? E quando isso não dá certo, quando é melhor ter dentro da empresa alguém especializado para administrar esse perfil? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ok. Só para eu compor a minha resposta, eu vou fazer uma pergunta e queria que vocês por favor levantassem a mão aqueles que estão aqui hoje porque de alguma forma o tema mídia social afeta a sua vida na empresa onde vocês trabalham. Ok. E aí, que levantassem a mão então por favor aqueles que de alguma forma têm a vida pessoal, não a da empresa, mas a vida pessoal afetada independente da empresa, independente do que faz, do trabalho, aqueles que de alguma forma a mídia social afeta a sua vida pessoal, melhora ou piora ou modifica de alguma forma o seu relacionamento social. Ok. Agora, aqueles que trabalham com publicidade, aqueles que trabalham com advocacia, tem alguém? Aqueles que trabalham com a área comercial da empresa. Os que trabalham na área administrativa da empresa. A gente tem então um público que notadamente percebe que a sua vida profissional, na sua grande maioria, é afetada de alguma forma pelo tema rede social. uma parte tão grande quanto essa do público percebe que a sua vida pessoal é afetada e essa é uma das poucas distinções que a gente pode fazer ainda hoje em relação ao impacto que as mídias sociais teve na vida, tanto na vida profissional das pessoas, quanto na vida pessoal das pessoas. na vida das empresas é ainda comum a gente escutar que a mídia social deve servir à empresa para poder fazer propaganda do seu produto de uma forma diferente da que era feita até então, porque antes era unidirecional, aí você usava televisão, rádio, revista, e agora já não é mais unidirecional porque as pessoas estão interagindo, e aí você precisa interagir com essas pessoas, e aí tentar fazer uma propaganda, uma publicidade do seu produto nova, de uma forma que fazia até então. Um outro grupo grande de pessoas já não trabalha nas áreas comercial ou na área de marketing ou na área de publicidade das empresas, mas já percebe também que de alguma forma, trabalhando numa área distinta, numa área como a área do jurídico da empresa, o RH da empresa, o próprio comercial da empresa, o institucional da empresa, trabalha com sindicatos, trabalha com órgãos públicos, já entende que de alguma forma, o meio de comunicação que as pessoas adotam hoje, o formato de comunicação que as pessoas adotam hoje, pode impactar no seu dia a dia profissional, mesmo que ela não trabalhe com marketing. Então, por isso, é importante ela também dominar essas ferramentas de comunicação, entender essas ferramentas de comunicação. Quando a gente fala de agência, como o Eric disse que a gente tem aqui, agências, o Jair colocou bem, e eu gosto muito que a gente caminhe para isso, hoje a gente tem cada vez menos exclusivo o papel de agências de comunicação, de agências de publicidade nas empresas, e cada vez mais importante o papel da comunicação de uma maneira geral, de uma maneira ampla nas empresas. E essa comunicação não parte necessariamente da área de marketing das empresas, não parte sempre necessariamente de uma agência de publicidade contratada pela empresa. O papel das agências de publicidade, eu trabalhei os últimos dois anos com agências de publicidade também, prestando serviço também para agências de publicidade, é crescentemente importante, mudou, foi impactado também pelo advento das mídias sociais, o formato das agências fazerem publicidade mudou significativamente e continua sendo de forma crescente e importante, mas o fato de você ter a mídia social impactando o seu negócio, a sua empresa em áreas diversas, não exclui o papel da própria empresa, das pessoas que trabalham em cada área de entender e de dominar e de se relacionar de alguma forma com as mídias sociais. Isso traz uma outra necessidade que é o da empresa definir internamente como é que as pessoas que trabalham nela devem se relacionar e devem se comportar em mídias sociais. Traz uma necessidade das pessoas entenderem dentro da empresa que ninguém está imune ao impacto de um comentário, de uma crítica, de uma pergunta, de uma reclamação, de uma comunidade que se cria falando da empresa e todo mundo precisa entender. Então, mídia social não é um tema para ser tratado exclusivamente mais por agência, como era a publicidade da empresa tratada por agências tradicionais de publicidade. É um tema que a empresa pode sim se entender que deve, que precisa, ou se for o caso, ter uma agência trabalhando a sua publicidade, a sua comunicação em mídias sociais, uma agência de comunicação como a Coworks ou como a Pólvora ou como algumas outras boas que a gente conhece, mas ela precisa muito mais que isso. Ela precisa dar um passo além de ter simplesmente uma terceirização do seu trabalho, da responsabilidade da sua presença na rede para uma agência. Ela precisa entender como um todo, ela precisa sim ter todas as pessoas e eu não tenho nenhum medo de estar exagerando de dizer todas as pessoas da corporação precisam entender, a corporação precisa ter políticas de posicionamento da empresa, políticas de posicionamento dos seus funcionários, políticas de relacionamento, de respostas em nome da marca ou como pessoas individuais se posicionando como pessoas que trabalham em corporações e que trazem no seu sobrenome corporativo uma marca. Então, respondendo objetivamente a pergunta, as empresas precisam podem ter sim, se elas não têm uma área própria de comunicação, se elas não têm uma área própria de publicidade e tendo, elas podem sim se especializar em comunicação publicitária na mídia social, se ela não tiver, ela pode sim e deve contratar ajuda e é para isso que as agências servem, as agências de comunicação e mídia social, mas independente disso, a preocupação e o entendimento da importância da mídia social no dia a dia da empresa tem que ser de conhecimento amplo dentro da corporação, tem que ser de responsabilidade do principal executivo da corporação, da empresa e precisa ser muito bem entendido. Obrigado, Wagner. Passar agora para o Antônio Mafra, que eu conheci hoje e vi aqui que você fez publicidade na Casper e fiquei feliz de ver que você fez pós, depois em marketing na FAP. Muito bem, parabéns. Hoje, você trabalha na Porto Seguro, analista de marketing lá e aí eu separei, também fizeram pela internet uma pergunta que é a seguinte, primeiro uma introdução, hoje o consumidor de uma empresa ganhou mais espaço com as redes sociais do poder da volta, da comunicação. com isso, a pergunta é assim, como a empresa deve se posicionar frente aos consumidores para lidar com esse novo paradigma de um consumidor que tem mais voz do que antigamente? E para ser mais específico, a pergunta da pessoa era assim, como as empresas lidam com as insatisfações, reclamações, retaliações de consumidores nas redes sociais? Bom dia, legal estar aqui falando com vocês em nome da Porto. Bom, respondendo a primeira pergunta, realmente o consumidor ganhou uma voz ativa através das ferramentas que a internet dispôs e isso trouxe para as empresas um novo paradigma. Eu estou habituado a falar de um modo com eles, através de um canal, como é que agora, ele abrindo isso para o mundo inteiro, ele fala comigo no Twitter, mas um monte de gente, os seguidores estão conseguindo ler aquela mensagem, como é que a empresa, como é que eu, empresa, consigo lidar com isso. Eu vou falar um pouco da experiência que a gente teve lá, que no começo também, quando a gente começou a colocar essas contas dentro das redes sociais para abrir esse diálogo que já fazia parte do DNA, que é a prestação de serviço que a gente tem dentro da corporação, a gente viu com bons olhos um primeiro momento a parte importante que é a monitoração. O que essas pessoas estão falando de fato de mim? Como é que eu sou enxergado dentro da rede? Então, isso é um importante papel que antes da empresa se posicionar efetivamente dentro de qualquer rede é entender o que os consumidores estão falando dela para você entrar no ritmo de jogo ou até, falando bem claro, saber quais são os pontos que você tem que melhorar e deixar bem claro para eles que você está trabalhando com isso. Posicionamento dentro de cada rede é uma rede diferente, cada uma delas tem uma dinâmica. No Twitter, a gente deixou claro num primeiro momento que a regra ali era o relacionamento e o atendimento efetivo que a gente viu que o segurado do Porto no momento que ele estava sendo atendido ele colocava pô, acabei de chegar o guincho aqui da Porto que está levando o meu carro e já saí desse sufoco. Pô, bacana a gente vai perguntar então para ele se ele já foi bem atendido e isso começou a gerar um lado positivo o ânimo que a gente fala da rede que são os dados positivos começou a melhorar em muito. E aí já completando a segunda como é que a gente lidar com as insatisfações dos consumidores acho que tem que ser do modo mais honesto possível porque a partir do momento que você se propõe a entrar na rede você tem que estar preparado para o bem ou seja, olha a parte de elogio bacana, legal e a parte que a gente encara que é a reclamação ou seja, olha você não me atendeu bem e a gente vai procurar saber o porquê mas antes diagnosticar a gente procura fazer esse atendimento no Twitter para a gente você consegue explorar muito o caso porque são 140 caracteres a gente procura trazer essa pessoa que está com insatisfação para dentro de casa entender um pouco ver se ela já tem um chamado que muitas vezes a pessoa ainda não tem um chamado aberto no saque ou já tem e aí por algum problema já complementou dentro do Twitter então é assim é deixar clara a regra do jogo então eu estou ali para falar de promoção para passar novidade eu estou aqui para fazer atendimento e depois saber que essas pessoas também em um momento podem chegar e fazer uma reclamação então acho que acima de tudo é deixar você trabalhar de forma de um diálogo honesto e saber olha aqui você pode reclamar mas você as pessoas tem essa noção que elas tem a responsabilidade também de fazer a sua reclamação que elas são identificadas posteriormente isso para a gente tem sido importante esse aprendizado a gente consegue até melhorar o nosso próprio atendimento que a gente chama do offline que é o saque que é o chat através dessa experiência da rede com esse diálogo aberto que a gente consegue promover dentro das redes sociais cada uma dentro da sua dinâmica acho que em tese é isso eu vou explorar mais um pouco mais para frente legal bom obrigado Antônio depois então dessa primeira rodada de perguntas vou já abrir para as perguntas vou começar com uma que chegou pela internet então e Beto vou fazer ela para você é uma pergunta que chegou de uma pessoa inclusive a pergunta veio em inglês eu não sei exatamente como é que ela está entendendo todo o debate mas de qualquer forma a pergunta que ela fez foi assim qual o efeito as mídias sociais estão causando no marketing tradicional e nas relações públicas tradicional bem eu acho que está causando um rebuliço completo porque marketing tradicional ele não entende direito como funciona a dinâmica das redes sociais então muitas vezes como foi dito acho que pelo Wagner ou pelo Jair o cara está foi o Jair o cara está acostumado a fazer lá o anúncio de revista o anúncio de jornal o o folder e ele ele não entende não conhece as mídias sociais ele não sabe o poder que que essas mídias tem de passar uma informação muito mais detalhada uma informação com indicação e ele acaba não entrando nas redes sociais ele acha que é brincadeira brincadeira de criança que é que é coisa de menino e eu acho que é por um desconhecimento da coisa é isso está mudando muito o perfil do profissional de marketing é o aquele tradicional tiozão ele está ficando para trás e as empresas estão demandando mais pessoas que consigam transitar nos dois ambientes né porque também rede social também não é a salvação de tudo é eu acho que tem que ter uma campanha uma comunicação é 360 com com esse cross de mídia todo então eu acho que é um braço a mais do marketing muito importante porque ele traz como o Antônio falou as reclamações reclamação para uma empresa que que tem foco no cliente é ouro para o profissional de marketing é ouro porque ele consegue melhorar o processo consegue melhorar o produto consegue melhorar a comunicação então ele tem que estar antenado a isso então ele começou a ter pesquisas involuntárias ele antes você ia lá fazer uma pesquisa para ter uma opinião agora a pesquisa está lá e ela é colocada espontaneamente pelas pessoas e no 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 RP também né o o RP antes era feito praticamente uma via né era de cima para baixo e agora ele é todo cruzado você solta uma informação e o seu usuário começou a fazer RP para você e ele volta com o questionamento então virou uma trama né não é aquela coisa de ah vou soltar esse release e as pessoas vão ler não as pessoas vão interpretar esse release vão dar opinião delas vão dizer que aquilo é mentira ou que aquilo é verdade que funciona realmente daquela forma então as informações começaram a se cruzar então isso mudou muito relações públicas acho que por causa disso que as informações ela ela acaba que ela muda do que foi dito no início porque as pessoas começam a imputar opiniões e observações e participar acho que a mudança é bastante grande e as pessoas precisam estar conectadas e ligadas a isso legal é coloca aí Antônio só completar em cima do que o Beto acabou de falar o quanto é importante dá pra ouvir só o quanto é importante esse relacionamento dentro da rede como as pessoas enxergam isso que as relações públicas ela consegue do online até pro offline no momento que você está conversando com o seu cliente dentro da rede as outras pessoas em volta percebem que você está proposto a isso mesmo que seja uma insatisfação aquela pessoa que no início começou reclamando ela às vezes nem conseguiu resolver o problema total dela ela já transforma aquilo num elogio e as pessoas que estão flutuando em volta da marca enxergam isso com um valor agregado enorme e também começam a falar poxa é bacana esse tipo de relacionamento isso acaba agregando ainda mais pro seu relacionamento dentro da rede aí eu só complementando a importância das relações do online bom pergunta da plateia tem alguém quer fazer pergunta aqui tem o microfone está chegando aí eu sou publicitária do Mato Grosso do Sul e eu queria fazer uma pergunta pro Wagner que ele falou sobre relacionamento de agência de publicidade e tal como é que você vê as agências de publicidade trabalhando com o twitter de um cliente digamos assim postando as mensagens e fazendo todo esse trabalho que geralmente seria o marketing da empresa que faria é está ouvindo é uma coisa comum em ações publicitárias promovidas por agências para clientes que eles operem alguns veículos de comunicação do cliente em nome do cliente veiculando nessas ferramentas por intermédio dessas ferramentas informações fornecidas pelo próprio cliente e informações conteúdo de resposta em alguns casos a questões a questionamentos vindos de consumidores e de pessoas que se relacionam na rede com a marca quando isso é feito de forma transparente quando isso é feito de forma clara autorizada quando isso é feito de forma aqui o cliente sabe que ele está falando com a empresa com alguém que está falando em nome dela com alguém que está falando com a marca e a agência não veicula por intermédio disso nenhum tipo de informação que não seja autorizada pela marca problema nenhum é possível e é normal o que não pode acontecer é a marca acreditar que simplesmente pelo fato de terceirizar a comunicação dela com o público alvo ela pode usar esses veículos de forma a dizer somente aquilo que ela imagina ou que a agência imagina que a pessoa na outra ponta o interlocutor espera ouvir quando aquilo não corresponder à realidade da empresa ou uma verdade porque isso não se sustenta dentre outras coisas óbvias por motivos éticos por motivos de forma prática isso não se sustenta se você usa um veículo de comunicação social para poder se comunicar de forma mentirosa de forma falsa se você usa fakes em mídias sociais sabidamente isso não se sustenta foi o que o Jair falou você não consegue mais enganar ninguém por tempo nenhum mas quando você está falando em nome da empresa com autorização da empresa informações que são de fato autorizadas pelas empresas e que correspondem à realidade da empresa problema nenhum e é normal na verdade eu acho que a agência falar pela empresa eu acho que só vai demorar um pouco mais o processo porque vai chegar a comunicação o cara da agência vai ter que ir lá perguntar para a empresa correr atrás da resposta para aquele cliente e vai voltar aí ele vai postar eu acho que se tiver uma relação clara dessa forma eu acho que só vai demorar não vai ser tão ágil quanto ter dentro da empresa só complementar um pouquinho e até resgatando um pouco o que o Wagner havia falado é muito importante aliás também o que eu havia colocado um ponto que eu tinha colocado é muito importante a empresa ter o envolvimento de toda a cúpula do principal executivo da direção ter simplesmente a estratégia falar a gente está no twitter a gente está no flicker a gente tem um blog mas isso é tratado como uma comunicação secundária é da moda a gente às vezes é muito procurado na polvo eu preciso fazer um twitter mas por que você precisa fazer um twitter porque está todo mundo no twitter tá bom mas o que você vai twitter você sabe quem é teu público que mensagem que você vai passar no twitter se vier alguma coisa negativa você está pronto ah não a gente já tem você tem situações que o cara pega recebe uma tweetada negativa o cliente liga para a gente e fala assim não eu vou colocar meus advogados atrás desse cara qual que é o ID dele eu falo não não tem isso a gente tem que ver qual que é a reclamação dele entender entrar em contato tomar esse feedback com respeito então nesse ponto que o Wagner falou um ponto muito importante tem que ser uma estratégia uma das principais estratégias da empresa e tem que estar abençoada por toda a cúpula diretiva então não adianta esse é o ponto que vai facilitar todo o trabalho porque uma agência a agência por si só não consegue assumir toda a responsabilidade de responder por mais que exista exista todo um FAQ para determinada situação para determinada coisa a dinâmica dessa mídia pede interações você não sabe qual que é a dúvida que pode vir de uma pessoa que está interagindo com você no Twitter pode ser a coisa mais absurda para nós que estamos estamos fora da situação uma situação totalmente diferente então isso demanda a gente ter acesso rápido eu falo como agência como pólvora ter acesso rápido a alguém dentro da empresa que responda efetivamente aquela pergunta que dê uma resposta condizente com respeito e entenda o que está sendo colocado e não venha vamos colocar os advogados para pegar esse cara vamos bloquear o Twitter aquelas coisas que a gente já viu muito então queria só complementar com esse ponto falando em relação a isso lá na Polícia Militar da Bahia foi justamente isso Jair que foi feito hoje eu tenho contato direto com o comandante geral da corporação para que qualquer problema surgido qualquer dúvida urgente que surja nas ferramentas de mídias sociais que nós adotamos ele seja respondido de pronto pelo comandante geral além disso toda a estratégia nossa de atuação em mídias sociais foi apresentada a todos os comandantes de unidades operacionais além de todos os comandantes de unidades administrativas então toda a cúpula da Polícia Militar hoje sabe qual é a intenção do comandante em utilizar essas ferramentas de mídia social então é mais ou menos isso hoje eu estou à frente disso e estou operando junto com alguns auxiliares as ferramentas mas o conteúdo é fornecido pelo comando da corporação pelos dirigentes da corporação então eu acho que mesmo tendo essa interferência de alguém que está operando a coisa funciona bem e dá para dar uma resposta bem ao cliente no nosso caso ao cidadão Bom perguntas mais? Bom dia tem ali microfone Bom dia meu nome é Paulo Henrique eu sou da CDN Agência de Comunicação Corporativa eu tenho uma pergunta para o Antônio e uma para o Beto espero que seja do interesse de todos aqui para o Antônio eu queria perguntar se essa discussão se a empresa tem que estar ou não tem que estar na mídia social se não é um pouco superada porque a empresa ela não existe no vácuo ela tem públicos ela está na sociedade e a questão é se ela tem lugar numa sociedade conectada e para o Beto eu queria saber só como é qual é a melhor maneira de vender internamente a ideia de se relacionar com os públicos via ferramentas digitais para quem já está dentro de uma empresa uma corporação e quer vender isso internamente ficou claro? a primeira é para quem que é a pergunta? a primeira é para o Antônio eu queria saber do Antônio se essa discussão se a empresa tem que estar na mídia social se não é uma discussão já um pouco passada porque no fundo a empresa não existe no vácuo a empresa faz parte de uma sociedade ela é formada por pessoas e a questão não deveria ser qual é o lugar da empresa numa sociedade conectada e do Beto eu queria saber qual é a melhor maneira de vender a ideia de se relacionar com os públicos quem já está trabalha em uma corporação e quer levar isso adiante lá dentro tá legal agora entendi obrigado na verdade não é olha para mim não é uma discussão passada porque todo dia a gente tem que vender esse peixe lá dentro então vale a discussão ainda é um negócio muito recente apesar de eu trabalhar com isso eu vou ser bem sincero eu aprendo todo dia então todo dia também me questionam sobre esse trabalho dentro da própria corporação então a discussão é válida sim porque as pessoas que hoje estão devidamente conectadas entendem isso elas estão nasceram há pouco tempo atrás elas não são presidente de organizações as pessoas que hoje estão no comando de uma organização elas já vêm de tempo tem um aprendizado diferente do que a gente está acontecendo agora eu acho interessante esse debate não só por conta do aprendizado que uma empresa deve ter dentro da sociedade mas como pessoa como é que eu lá atrás que estava acostumado a viver nesse mundo offline mandavam a carta tinha protocolo passei pelo e-mail agora eu estou poxa tudo é muito ao vivo é rápido se eu der um enter lá no meu twitter ou no Orkut aquela informação sobe de qualquer maneira lá então é um aprendizado para todo mundo assim eu acho que essa discussão é válida para entender até essa dinâmica do consumidor porque você vê que as pessoas hoje apesar desse modelo de ter a web 2.0 essa discussão eu falo eu penso eles estão criando essa cultura as empresas estão lá mas vamos ver qual é o papel dela realmente porque muitas vezes você faz uma elogia uma reclamação aquilo lá vai e acaba não voltando e outra você vai interage ela acaba respondendo opa peraí deixa eu entender também qual é o meu papel como consumidor nesse mundo foi interessante outro dia que a gente fez um atendimento via redes sociais e a pessoa falou olha na verdade eu fiz essa reclamação por fazer eu nem sabia que vocês atuavam desculpa eu só quero resolver meu problema então uma dinâmica que a gente eu vendo todo dia isso olha as pessoas estão lá estão conectadas como o Wagner falou poxa eu conheço filhos de amigos meus que moram hoje através da rede e a gente tenta posicionar e colocar a nossa a Porto Seguro dentro dessa conversa porque o assunto está rodando seja sobre segurança sobre seguro sobre trânsito dúvida reclamação elogio a gente tem que aprender a interagir discussão é válida para eles enxergarem o valor disso entender que as pessoas estão cada vez mais conectadas não deixando claro de lado o seu mundo offline eu acho que isso só fortalece ainda mais as relações mas como é que a gente corporação participa desse bate-papo essa discussão tem que ser relevante tem que ser levada adiante e tem que crescer ainda mais não só de atuação mas de comportamento porque acho que cada vez mais as empresas vão se personificando vamos dizer assim eu não sou mais a Porto Seguro que tem um prédio sou de concreto sou uma empresadora sou a Porto Seguro que vou me relacionar através de uma pessoa com um cliente que também é uma pessoa eu acho que a pergunta dele a resposta seria não deveria ter esse debate se a minha resposta fosse fácil de te responder porque é difícil convencer as pessoas dentro de uma empresa porque as empresas tem medo de botar a marca delas na mão dos outros ele fala pô mas eu vou criar um blog o nosso blog por exemplo ele não tem mediação se você entrar lá e postar uma reclamação ela vai direto pro ar e a gente não apaga a gente o nosso blog tem quatro anos e a gente apagou duas mensagens e uma inclusive era positiva o cara fala pô do caralho esse blog aí eu falei pô dá pra você mudar aí essa palavra porque aí eu mandei e-mail pra ele apaguei a dele e ele botou outra então eu acho que o caminho pra você convencer respondendo a sua pergunta né é primeiro você tem que escolher alguém que manda dentro da corporação e convencer ele você tem que pegar o cara mais antenado da corporação que compactue com as suas ideias e começar a mostrar pesquisas começar a fazer o monitoramento e falar ó já estão falando aqui tá vendo você não tem que ter medo de estar lá dentro porque já estão falando da sua marca lá dentro e a gente não interage com eles a gente não resolve o problema a gente não não reverte a situação não gerencia a crise que já está acontecendo então eu acho que é um trabalho de formiguinha de evangelização mesmo você tem que ir aos poucos até você convencer alguém que manda porque você convencer a corporação inteira vai ser difícil convence um cara que manda e esse cara vai convencer as outras pessoas eu acho que é por aí na Tecnisa a gente consegue ter um trabalho forte e realmente incisivo em rede social porque a gente tem o Romeu que é o nosso diretor estatutário lá dentro que qualquer problema ele chama os diretores para conversar estou com um problema aqui que a gente precisa resolver então é por isso que a gente consegue porque se não tivesse ele lá dentro realmente eu não ia conseguir então você tem que primeiro chegar no comando lá e convencer o comando é uma briga é uma briga deixa só eu fazer um comentário adicional as respostas que já foram dadas para a sua pergunta porque eu queria muito que surgisse essa pergunta aqui muito se não surgisse pergunta nenhuma e viesse essa eu me daria por satisfeito de participar desse debate porque eu acho que essa é a pergunta que vai definir se as coisas vão dar certo ou se as coisas vão dar errado na sua empresa em qualquer outra empresa e no negócio de mídias sociais seja lá em que segmento for seja na publicidade ou no que for eu não tenho formação em publicidade também não tenho formação acadêmica em jornalismo o que tradicionalmente é o que se vê em agências de comunicação de pessoas que trabalham como eu com publicidade dentre outras coisas mas eu tenho formação em economia e administração de empresa e eu trabalhei os primeiros 20 anos da minha carreira da minha vida profissional como executivo de grandes empresas e eu durante muitos anos durante os últimos seguramente os últimos 10, 12 anos fui o decisor dos principais investimentos das empresas e dos grupos para os quais eu trabalhei e aí toda vez que alguém tinha alguma dificuldade em me convencer como executivo a fazer algum tipo de investimento na empresa era única e exclusivamente sempre e nunca houve uma exceção porque a pessoa não conseguiu me convencer de que o resultado financeiro daquele investimento aconteceria de forma satisfatória dentro dos padrões esperados pela empresa em mídia social em mídia social em qualquer área relativa à empresa e que depende de decisão de investimento como é investimento em publicidade ou investimento em se criar uma equipe de comunicação ou investimento em atualizar qualquer área da empresa a se atualizar a respeito de comunicação se você investimento pressupõe retorno se você não convence o investidor o decisor de que aquele investimento vai trazer retorno para você não tem investimento não tem biscoito para você não tem dinheiro para você mídia social se você esquece de considerar que você tem duas frentes de avaliação que não podem ser dissociadas que é o retorno do impacto que todas as ações que você está promovendo tem no seu público-alvo e esse impacto você mede por audiências por cliques por page views por tudo que a gente já conhece já conhecia na velha mídia na mídia que a gente já conhecia antes mas você também precisa e não é dissociável considerar o quanto e a partir de que veio de retorno do investimento que se faz nela então se você vai investir 10 precisa voltar 11 precisa voltar alguma coisa que seja melhor do que se você não investisse ou do que se você investisse em outras coisas por mais que esse não seja um discurso novo meu eu ainda ouço muita gente dizendo não mas se você for por esse caminho como é que a gente vai medir quanto aumentou de venda eu falo como decisor que foi nos últimos 20 anos de contratação de empresas e de investimentos sem retorno financeiro do investimento sem negócio e a gente precisa ter isso em conta levar isso em conta e aí é extremamente fácil você convencer o investidor a colocar dinheiro desde que ele tenha dinheiro para colocar se você comprova para ele se você se compromete de que aquele dinheiro que ele está colocando vai voltar e vai ser maior do que se ele colocasse aquele dinheiro em qualquer outra coisa se você consegue isso você consegue o investimento simples assim a não ser que a pessoa não tenha dinheiro deixa eu só colocar um ponto mas até para complementar o que o Wagner está colocando acho que também é um retorno intangível porque às vezes pode ser valor de marca pode ser uma mudança de percepção então isso é muito importante volta aquele ponto que a gente está todo mundo aqui debatendo que é muito importante ter um objetivo e do objetivo você vai gerar métricas e dessas métricas você vai poder avaliar se está tendo retorno ou não está tendo retorno esse é o principal ponto se a empresa não tem um planejamento não tem objetivo você não vai conseguir nunca escalar e tornar mais perceptiva a importância das mídias sociais dentro da corporação de vocês dentro dos negócios de vocês é muito importante isso que o Wagner está com a gente tem que ter coragem de gerar métricas falar não olha a gente está investindo tanto a finalidade é essa a gente quer mudar a nossa percepção de marca acho que o tempo que vai demorar é isso a gente vai atuar de tal forma e com coragem medir porque no mundo da comunicação tem sempre aquela coisa muito da subjetividade mas não não gerou um impacto mais esperado em número de pessoas que a gente atingir mas não mas só um público qualitativo é um público que muda que fazia parte da nova imagem que a gente quer ter então isso é muito importante é importante ter métricas claras e objetivas e isso vem de primeiro a empresa ter muito certo o que ela vai fazer nessas mídias eu queria colocar uma pergunta para a mesa aqui mas tem uma pergunta aqui tem duas ali tem mais outras ali então eu vou pedir para vocês escolherem um só para responder essa pergunta agora que é o seguinte que eu acho interessante uma coisa que está acontecendo agora e eu não vi ninguém falar isso publicamente numa mesa essa onda agora de marcas processarem blogs que falaram mal da marca queria que alguém colocasse aqui se já viu algum caso em que isso foi válido em que isso foi interessante para a marca ou não enfim quem quer falar sobre isso ninguém quer falar sobre isso Beto para não ficar sem resposta eu acho que é um tiro no pé já está mais que provado a gente já viu diversos casos que é um baita tiro no pé porque isso só repercute mais ainda a notícia só viraliza mais ainda eu acho que você tem que conseguir gerenciar essa crise sem processo então você tem que provar você tem que mostrar para a rede que aquilo não procede que aquilo é errado e não tirar pela força é tirar é mostrar para os usuários que aquela pessoa se ela estiver errada mesmo que ela está errada por causa disso disso e disso se ela estiver certa você tem que se ela estiver certa você tem que resolver não você está certo me desculpe e vou resolver agora se ela está errada você tem que mostrar que ela está errada agora processar eu acho que só piora no ano passado um coronel da polícia militar do Rio de Janeiro foi preso por um comentário que deixou no blog ele ficou ele tomou acho que foram três dias de detenção a punição administrativa que existe ainda nas polícias militares e hoje esse coronel é corregidor da polícia militar do Rio de Janeiro é uma ironia extrema porque a gente percebe que não adianta tentar controlar esse mundo de informações de opiniões de críticas e sugestões que existe nas mídias sociais nas mídias sociais e hoje acaba que o comandante do Rio o comandante geral do Rio de Janeiro tem um blog pessoal tem um blog da corporação e abraçou as mídias sociais como um meio de diálogo com a sociedade então acho que essa é uma experiência que demonstra de maneira cabal que é como falou é um tiro no pé Degabor quem está com o microfone para fazer pergunta ali pode ir lá alô bom dia eu sou o Rodrigo trabalho na impresso no Porta Novelli na área de na área de mídias digitais sou o Rodrigo bom dia eu queria saber do Danilo da Polícia Militar se vocês tem o hábito de atender a ocorrência via redes sociais se isso já acontece já aconteceu qual o número que isso acontece e se por outro lado vocês já receberam denúncias das pessoas porque eu até tenho um twitter não sei nem se você conhece que acho que faz constantemente uma denuncia problemas da polícia ou de corporações policiais primeiro em relação a denúncias que chegam a as nossas ferramentas de mídia social todas elas são encaminhadas ao órgão responsável pela apuração das denúncias se for denúncias de atuação de policial militar por exemplo ela vai diretamente eu encaminho para a corrigedoria no caso de denúncias de por exemplo traficantes que estão atuando em determinada área nós encaminhamos para a polícia civil que é responsável pela investigação e também para o serviço de inteligência da polícia militar em relação ao que você falou certamente você está falando de um twitter chamado boca de sabão é um twitter de oficiais da polícia militar do rio de janeiro que está causando um rebuliço hoje na pm do rio porque está denunciando casos de corrupção na polícia militar do rio de janeiro eu não sei como o comando isso é algo recente eu não sei como o comando do rio está vendo isso houve certa certo desgaste do comandante em relação a esse fato porque ele o boca de sabão publicou boletins internos que não deveriam ser publicados no twitter aí o comandante censurou esse tipo de conduta mas como eu estou dizendo se o caso de corrupção existe tem alguém no twitter mesmo anônimo que está denunciando esse caso tem que ser apurado e se a polícia tomar uma postura diferente dessa ela vai estar atuando de maneira negativa e não vai chegar a solução do problema pergunta minha questão está mais ligada diretamente ao trabalho do profissional de social mídia eu queria saber qual o nível de coerção ou liberdade que a empresa deve exercer ou autorizar o trabalhador de social mídia da corporação qual o nível de liberdade de criação desse profissional como isso de alguma maneira cerceia a liberdade criativa do profissional e nesse sentido como ele separa a vida pessoal da vida profissional a questão que você está colocando ela é muito mais complexa do que a gente de uma forma maniqueísta pensar que se existe qualquer tipo de controle então esse controle é uma censura a empresa qualquer empresa qualquer marca traz por trás de si o trabalho de muitas pessoas na construção de valores na construção de produtos na oferta de serviços ela constrói consciente ou inconscientemente um posicionamento dela como marca em todos os canais esteja ela ativa ou não naqueles canais e toda essa bagagem que é construída pelas pessoas que trabalham nas empresas elas precisam ser preservadas para que as pessoas não falem em nome da empresa algo que a empresa não acredita algo que a empresa não tem como valor então isso precisa estar claro na política interna da empresa ela precisa deixar claro aquilo que antigamente a gente pendurava nas paredes dizia que era a missão da empresa os valores da empresa a visão dela a missão o negócio aquilo que a gente pendurava na parede para poder dizer para os nossos funcionários aquilo precisa quando ela se relaciona nessas mídias sociais com seus interlocutores todos aquilo precisa de alguma forma ser passado para esses interlocutores também é bastante comum que no meio das empresas muitos dos seus funcionários hoje já tenham presença na rede então esses funcionários precisam conhecer os valores da empresa para quando eles forem falar qualquer coisa na rede seja lá o que for e que tenha de alguma forma interferência na existência da empresa no produto da empresa no relacionamento da empresa com o mercado ele precisa ter uma política que vai dizer olha se eu estou falando alguma coisa em nome da empresa eu preciso me identificar como empresa eu preciso dizer que aquilo é a visão da empresa e que eu sou autorizado a dizer se ele vai falar alguma coisa que diz respeito ao universo da empresa mas ele não está falando oficialmente como empresa ele não pode fazer isso de forma usando um um personagem para poder dizer porque lá na frente se esse personagem é descoberto e personagens podem existir em ações de mídias sociais em determinadas condições de temperatura e pressão se ele está usando um personagem ele não pode se ele representa uma empresa ele não pode atuar como blogueiro como seja lá o que for como personagem isso precisa estar dito para ele porque é condição para ele atuar na empresa e ele precisa conhecer isso mas se a empresa não disser ele não vai saber quando ele estiver se posicionando uma opinião pessoal sempre ele precisa dizer que aquilo não é opinião da empresa que aquilo é opinião pessoal isso não são regras que eu estou ditando e que devem ser assim não, não, não isso não é nada inventado isso não é nada novo isso é assim desde que o mundo é mundo isso deve ser assim a gente só está trazendo para esse cenário para essa instituição ferramentas novas espaços novos mas é assim desde que o mundo é mundo hoje já existem algumas organizações internacionais formadas por empresas eu posso citar algumas delas mas já existem várias empresas que buscam trazer a experiência das próprias empresas que se organizam em torno dessas entidades para poder compartilhar a sua cultura aquilo que ela entende que é o melhor formato de comunicação dela como empresa dos seus funcionários como funcionários da empresa comportamento dos seus funcionários independente da empresa e aí são cenários diversos cenários complexos eu citei alguns exemplos de coisas que precisam ser levadas em conta e que não precisam ser convertidas em regras mas precisam ser de conhecimento precisam ser de iniciativa das empresas da alta gestão das empresas da alta cúpula das empresas e precisa ser de conhecimento de todos os funcionários de novo voltando lá atrás na sua pergunta na primeira pergunta que você fez faz algum sentido a gente discutir mídia social ainda como uma coisa que as empresas precisam entrar e blá 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 eu ainda acho que não faz mesmo não eu acho que a essa altura do campeonato a gente tem que estar discutindo como fazer mesmo como isso afeta de fato a vida das pessoas como isso afeta de fato a vida sua como profissional dentro da empresa a da sua área dentro da empresa seja ela qual for como que a alta direção da empresa vai buscar esse posicionamento como um todo porque ela pode terceirizar o uso de ferramentas voltando lá atrás na pergunta dela pode terceirizar o uso de ferramentas se ela não souber manipular bem essas ferramentas manusear essas ferramentas eu posso fazer para ela mas ela não pode terceirizar os valores dela a comunicação desses valores tem que ser o veículo pode ser terceirizado o valor não pode ser produzido por uma terceira empresa só fechando todos os só colocando um ponto complementar a isso a gente na pólvora está envolvido em vários projetos o que que acaba acontecendo em qualquer projeto que a gente desenvolve geralmente partindo de um objetivo claro no mercado vamos atingir o público vamos começar a se relacionar vamos nos posicionar melhor vamos sensibilizar o público adequado aquele público ao qual a gente quer ser percebido quando a gente começa esse processo naturalmente começa um processo muito grande de comunicação interna a gente começa a ver buracos muito grandes no endomarketing na comunicação interna da empresa então os valores que o Wagner está comentando o posicionamento da empresa você acha as coisas mais absurdas você acha você vai falar com um gerente de um departamento um gerente de outro eles entendem a missão da empresa o posicionamento da empresa os públicos aos quais a empresa está querendo atingir de forma totalmente diferente e aí a gente tem um trabalho muito grande de alinhamento dessa visão de você na maioria dos nossos projetos a gente faz entrevista com diversas áreas mostra isso para a alta gerência chega num consenso devolve essa informação para as pessoas falam olha então gente a empresa está assim assim assada a gente vai por esse caminho vamos fazer tais coisas isso já começa a delinear um pouco essas fronteiras que cada um pode mas se a gente vai para as mídias sociais abre o peito de forma franca vamos lá agora está liberado está todo mundo naturalmente a empresa vai se expor de uma maneira muito ruim porque ela vai levar essa idiosincracia essa forma peculiar de cada um vê-la para o app as portas abertas é mais ou menos tratar problema de casa com os vizinhos então a primeira coisa é um processo muito grande de nivelamento do conhecimento interno está todo mundo sabendo o que a empresa faz está todo mundo sabendo o que a empresa é agora vamos falar de ferramenta agora vamos falar como é que a gente vai fazer no twitter como é que a gente vai fazer de que forma a gente usa os nossos materiais multimídia como é que a gente vai continuar com essa comunicação interna porque por exemplo alguns projetos nossos são focados em forças de vendas por quê porque forças de vendas a empresa está aqui tem a sede em São Paulo mas ele tem os vendedores espalhados no Brasil inteiro e esses caras são naturalmente o principal canal de comunicação da empresa é difícil que eles venham para uma palestra para uma reunião e tudo mais e esse todo esse trabalho ajuda a dar um uníssono na comunicação a dar uma ordem a dar uma coisa a gente faz muitos dos nossos projetos acabam sendo voltados naturalmente para a comunicação interna para poder delinear toda essa liberdade toda essa atuação da empresa nas mídias sociais o microfone está aqui pode oi meu nome é Juliana eu sou da GIA também uma agência de comunicação e eu queria saber da Tecnisa e da Porto Seguro quanto tempo vocês demoraram até sugerir o projeto de novas mídias até a implantação porque um grande desafio que a gente tem são com os clientes globais os clientes internacionais empresas nacionais são um pouco mais fáceis de chegar até a diretoria e convencer as pessoas certas eu trabalho com um cliente global o escritório do Brasil está liderando o movimento de redes sociais foi premiado lá fora agora depois de um ano de experiências um ano de testes foi super bem reconhecido então agora sim é que a gente tem aparentemente orçamento para trabalhar uma equipe de novas mídias então como é uma coisa é convencer um cliente nacional e a outra é convencer um cliente internacional então eu queria saber de vocês se há de fato uma diferença nisso nessa abordagem bem com certeza quanto maior for a empresa mais difícil vai ser de você conseguir implementar esse tipo de ação assim na Tecnisa foi tudo muito orgânico nossa estratégia online já existe desde 2001 então a gente está entrando no nono ano a gente já tem um site muito bem articulado a gente já tem a gente já faz venda online há muito tempo a gente já usa os links patrocinados aí começou usando o Youtube como um veículo de conteúdo e a coisa foi acontecendo naturalmente então na verdade a gente não teve que ter esse convencimento de implementar novas mídias e redes sociais ele aconteceu por causa de toda uma estratégia que a gente já tem então a nossa atuação em rede social foi uma evolução de uma estratégia inteira então foi muito mais simples o meu cargo eu sou gerente de redes sociais lá há dois anos o meu cargo surgiu pela necessidade está aqui a gente tem todas essas mídias sociais acontecendo a gente já está em várias delas precisamos de uma pessoa para coordenar tudo isso e tocar isso aí de forma exclusiva então veio foi uma coisa orgânica mas com certeza respondendo a sua pergunta sem ter experiência disso quanto maior a corporação ainda mais em outro país com certeza é muito mais difícil bom na verdade na verdade completando essa resposta do Bert quanto maior mesmo é mais complicado porque você tem que conversar os seus pares esses pares respondem para as outras pessoas e a discussão vai embora na Porto Seguro que também já tem uma estratégia online um pouco mais recente que a Tecnisa mas também já caminhando com uma certa experiência a gente começou na verdade a trabalhar em 2008 de uma forma natural meio que por curiosidade não foi assim vamos planejar e vamos ver o que está acontecendo mesmo nas redes sociais então as pessoas estão comentando o que elas estão falando quando começou esse assunto teve uma participação que foi lá nos primórdios do Second Life que a Porto colocou um guincho foi uma experiência naquela época bacana que gerou a necessidade e a gente entendeu um pouco mais mas mais no formato de como o que está rolando nesse papo as pessoas estão falando muito aí na imprensa a gente ouve falar quase todo dia mas o que de fato está acontecendo e aí também a partir do momento que a gente foi monitorando a gente foi enxergando oportunidades então olha tem oportunidade aqui tem oportunidade ali agora como é que a gente vai entrar nesse bate-papo todo porque a gente também tem uma série de pessoas que trabalham em volta da Porto até os corretores que são os nossos principais é o principal canal de venda da Porto Seguro até como é que a gente consegue se relacionar com eles através das redes sociais e inserir todos eles também para dialogar com esse público que está falando sobre a Porto Seguro ou sobre o mercado segurador eu não tenho essa experiência também igual ao Beto de ter o planejamento porque aconteceu dessa forma meio que completamente natural a gente foi fazendo ações bem pontuais pequenas isso é importante então se você conseguir fazer algumas ações pequenas que você tem um objetivo bem claro e através das suas métricas você vê um resultado e agregar valor nisso aí você vai convencendo os seus pares facilmente só vou meio que o contra que o Wagner disse que a discussão começa daí realmente porque são pessoas mais uma vez que não às vezes não tem essa cultura online tão forte e através desses pequenos testes que você faz você abre para uma discussão um pouco mais ampla falando da importância de se relacionar ali dentro e aí seja para fazer um atendimento seja até para fazer uma promoção a forma como é que você vai decidir isso você definir mais para frente mas o que pode te ajudar é fazer pequenos testes só colocar um ponto você está falando de alinhamento entre estratégias internacionais e locais e tudo mais eu vou falar um pouquinho daquilo que eu comecei no início existe sim uma diferença porque como eu falei mídias sociais antes de mais nada um fenômeno social então aqui o que predomina são as características da nossa sociedade os nossos valores a nossa forma de ver as coisas quando você vai falar com o americano é totalmente diferente o americano é objetivo mesmo nas mídias sociais ele deixa bem claro isso é uma promoção você quer comprar não quer comprar se você quer comprar fica aqui se você não quer tchau vai embora aqui não a gente é mais subjetivo a gente tem mais aquela coisa do jeitinho daquela coisa mais humana de tratar as coisas de um jeito mais peculiar então isso muda bastante quando a gente mostra uma estratégia local para uma empresa que é global e ela já tem feito isso lá fora por que que aí no Brasil é assim o que que é diferente por que aquela coisa samba aquelas coisas assim que ainda ainda há uma visão um pouco preconceituosa o Brasil tem vencido isso muito nos últimos tempos a gente tem cada vez mais melhorado a nossa visão internacional mas ainda há um certo preconceito ainda uma certa visão distorcida do nosso mercado e da nossa capacidade muitas pessoas outros colegas de agências internacionais que vieram nos visitar na pólvora ficaram surpresos com os projetos que a gente tem de mídia social aqui eles falam não digo só da pólvora digo do mercado brasileiro eles falam nossa mas é isso tudo que está acontecendo aqui vocês estão nesse nível a gente nem imaginava disso então tem realmente um problema e aí o grande desafio é mostrar justamente pelo ângulo social o quanto a gente é diferente o quanto a gente valoriza essa comunicação mais próxima essa subjetividade essa coisa de respeito a gente é um povo mais carinhoso naturalmente mais carinhoso mais afetuoso então essas coisas são diferentes são estratégias diferentes e quando há esses alinhamentos internacionais a gente tem que deixar isso bem claro olha eu sei que ainda tem algumas perguntas mas o nosso tempo praticamente terminou então vou passar aqui tenho que fazer a última pergunta e aí eu convido o pessoal que estava querendo fazer pergunta depois da palestra vim aqui falar com a gente a gente fica ali no canto e responde né então vamos lá pode fazer a pergunta bom dia a todos bom dia à mesa obrigado por me conceder a última pergunta da manhã a minha pergunta é para a Beto da Tecnisa eu sou de Recife trabalho no escritório nossa especialidade são campanhas políticas e eu trabalho a parte de mídias sociais infelizmente e você falou há umas duas perguntas atrás que aquele estilo meio tiozão das agências de propaganda e publicidade das agências de marketing ele está caindo em desuso que o pessoal vai ter que começar a se querer alguma coisa vai ter que correr para as mídias sociais eu faço essa parte das mídias sociais no nosso escritório mas assim eu te falo uma coisa desde que Barack Obama foi eleito e que supostamente foi pelas mídias sociais há uma um suposto êxtase geral parece que tudo se resolve nas mídias sociais vocês que estão aqui alguns são ainda garotos todos sonham em dirigir o departamento de mídia social de uma empresa de marketing agora marketing é vender marketing é produto nós ainda não sabemos onde vai levar as mídias sociais um garoto como vocês sonhou em colocar a Nike no Second Life e a empresa amargou mais de 20 milhões de prejuízo então é bom a gente ter aquele tiozão na agência meu chefe é um tiozão e eu adoro sair de manhã assim ele diz assim vai garoto erra bastante erra que eu estou aqui atrás atira dispara a tua metralhadora eu estou aqui como franco atirador porque a resposta que tu não tiver eu tenho então eu acho que essa coisa a gente precisa deixar assim deixa o tiozão lá sentadinho pensando na estratégia global e nós partimos para o mais localizado nós que somos de mídias sociais eu acho que ainda há espaço para o tiozão eu acho que sim eu acho que há espaço para navegar entre as mídias sociais e o marketing tradicional dentro das agências pelo menos o nosso trabalho no meu escritório tem um sincronismo quase que perfeito conseguimos levar a última campanha então eu acho que esse é o modelo que a gente tem que começar a pensar não pensar as mídias sociais como uma panaceia para tudo mas as mídias sociais elas vieram para integrar o que já existe é bom a gente não abandonar os clássicos porque não se esqueça os clássicos nunca morrem muito obrigado a todos mas eu acho que foi isso que eu disse eu acho que há uma uma cross-mídia de 360 graus foi o que eu falei só que você não pode simplesmente esquecer que existe esse diálogo e outra a internet o marketing tradicional ele não usa muito a internet e todo mundo hoje antes de comprar qualquer produto antes de de comprar qualquer serviço ele pesquisa na internet então a internet hoje é sim um canal muito forte de pesquisa as redes sociais são um canal muito forte de diálogo mas como eu disse eu tinha dito que o importante é o cross-mídia é uma ação 360 graus eu acho que uma coisa conversa com outra um cara só de internet e só de mídia social nunca vai resolver assim como um cara só de marketing tiozão do marketing também não ele sozinho também não vai resolver ele pode até resolver agora mas em muito pouco tempo ele vai deixar de resolver resumindo concordo com você completamente bom gente me pediram aqui para convidá-los para as 15h45 está no painel aí a palestra mesa de debate sobre direito e internet porque comentaram no twitter que vai ser falado mais sobre a história dos processos que fizeram em blogs por empresas né e quero agradecer a presença de vocês e pedir uma salva de palmas para os palestrantes aqui obrigado aplausos 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 aplausos